Ele ou ela pensou em você hoje? Pense nessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje e como pensou, tá pessoal? Opção 1 é o cristal da cor amarela. Opção 2 é o cristal da cor rosa. Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, como essa pessoa pensou em você hoje e se pensou? Pensou em você. Pensou em você com amor, com vontade de se aproximar. Essa pessoa entende que vocês têm tudo pra dar certo, tá? A abertura de caminhos pra vocês. Caso vocês estejam juntos, o amor de vocês vai ficar mais fortalecido. Caso vocês estão separados, vem uma aproximação, um reinício, uma reconciliação. Pense em você demais. Opção 2 é o cristal rosa. Se essa pessoa pensou em você hoje. Pensou, sim. Pensou na área amorosa de vocês. Pensou com muito amor. Pensou em se aproximar. Pensou em demonstrar o que quer e o que deseja. Não tira você dos pensamentos. E essa pessoa aqui tem você como um grande amigo ou uma grande amiga. E vai lutar pelo seu amor, tá? Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E vai lutar pelo seu valor simbólico.